Bom dia a todos, nós vamos falar hoje sobre a educação, então nós vamos começar aqui com a origem do problema intelectual humano, ou seja, por que e para que nós nos educamos. Então vou fazer uma apresentação rápida, minha, e depois vamos à palestra. Meu nome é Lucas Massimo Alves, sou professor no Departamento de Engenharia de Materiais da UEPG, dou aula de mecânica dos materiais para graduação e pós-graduação. A minha pesquisa e trabalho de pesquisa que faço nos laboratórios é propriedades mecânicas dos materiais em metais cerâmicas e polímeros. Eu tenho especialidade em termodinâmica, propriedades elétricas dos materiais e propriedades mecânicas, nossas propriedades mecânicas fractais. Também sou um estudioso de cosmologia, de filosofia e teologia. Agora vamos à primeira aula, que é que eu sempre dou, ela é sempre uma palestra. Ela é a aula mais importante de todos, de todas. Então eu faço a minha apresentação como professor, digo quem eu sou, quais são os paradigmas que vou trabalhar e quais são as regras. Então, nessa apresentação que eu estou fazendo agora, nós vamos fazer uma primeira parte, que é a origem do problema intelectual humano. Nós vamos fazer uma segunda parte, que é o conhecimento em relação à sociedade e à universidade. Uma terceira parte, que é ciência e tecnologia. E uma quarta parte, realidade e ciência. E por fim, vai ter uma última parte, que é trabalhar, falar sobre pesquisa científica. Então vamos lá. Como eu estava falando no início, a pergunta que nós vamos tentar responder é por que, para que nós estudamos. Certo? Então a palavra educação, quer dizer, ex do série, vem do latim, quer dizer tirar para fora. Ou seja, é uma tomada de consciência de algo que você não sabia e passa a saber. Então, o exemplo mais antigo que nós temos da educação é o mito da caverna de Platão. Vocês podem ver aqui que existem umas pessoas encostadas no fundo da caverna vendo sombras. Outras pessoas são as responsáveis por apresentar aquelas sombras no fundo da caverna e tem uma luz que faz essa projeção. Aqui tem um outro grupo de pessoas que está saindo da caverna, fugindo daquilo. E outro que já está encontrando a realidade lá fora. Então esse mito da caverna representa exatamente o que acontece com a nossa mente e a nossa consciência em termos de educação. Nós sempre estamos acostumados às sombras que outros criaram para o nosso conhecimento. Ou seja, o nosso conhecimento não é da realidade. É a sombra projetada na nossa mente da manipulação de ideias falsas, que aqui você veja que são ídolos, que trazem para a nossa consciência uma falsa ideia da realidade. Nós vivemos amedrontados no escuro da caverna com aquelas sombras que a gente não compreende muito bem e que passam na nossa mente. Por exemplo, um cavalo, um soldado romano, um falcão, um gato, algo assim. Mas quando nós resolvemos romper essa barreira, nós percebemos que fomos manipulados e queremos fugir dessa caverna. E essa luz, ela é uma luz parcial, é uma luz só para aqueles que são os privilegiados, que projetam no fundo da nossa mente aquilo que os interessa. Então, quando nós fugimos, nós encontramos a realidade como ela é. Então, esse é o processo da educação, fugir desse mito da caverna, que são essas sombras mentais, que formam as nossas idiosicrasias, que formam os valores falsos, os medos e tudo isso. Então, quando nós encontramos a realidade, nós somos tirados para fora. E aí, ocorre o processo de educação, verdadeiramente. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da cegueira intelectual. Nós precisamos reconhecer que nós sofremos de cegueira habitual e voluntária. Ela se tornou um hábito e, a partir desse hábito, ela se tornou voluntária. Por quê? No início, nós éramos ignorantes e depois começamos a ser habituados com falsas descrições da realidade. Por que acontece isso? Porque nós só acreditamos naquilo que podemos imaginar. Então, a nossa crença está baseada naquelas imagens que se formam na nossa mente, que são fruto das nossas imaginações. Ou seja, a nossa imaginação é construída por aquele imaginário que nos fornecem, como vocês viram ali na caverna. O imaginário daquelas pessoas era exatamente aquilo que era fornecido pelos manipuladores. E ainda tem um outro problema, que nós só imaginamos aquilo que nos fornecem, mas tem a mídia, que ela cria símbolos para a nossa razão, que são o substituto da nossa literatura. Nós podemos praticar a literatura lendo a obras de escritores, que são pessoas que viveram experiências, porque nós não podemos viver todas as experiências de uma vida humana para criarmos um critério. Então, além da nossa própria leitura pessoal, nós precisamos da literatura, que é a leitura da vida de outras pessoas, assim como é a leitura da nossa vida. Então, se nós substituímos essa literatura, essa busca pessoal, pelos símbolos fornecidos pela mídia, nós estaremos sempre enganados, constantemente enganados. Agora vamos ver o que é imaginação. Imaginação, conhecimento e solução. O que temos a dizer a respeito? Só consegue encontrar soluções para os seus problemas diários na sua vida quem tem inteligência. E a raiz da inteligência está na imaginação, que produz a atitude que leva ao conhecimento e a esta solução do problema. Então, esta aqui é uma visão um tanto quanto mundana da capacidade da imaginação. Na verdade, o homem precisa se confrontar consigo mesmo antes de criar situações imaginárias. É claro que a criança, quando ela começa a entender as coisas, ela cria um processo imaginatório muito forte, muito abrangente. Mas a identidade da criança não está tolida. Se essa identidade for tolida, essa imaginação começa a ser perturbada. Então, eu faço uma ressalva aqui, que em primeiro lugar, para a educação, antes da imaginação, que essa imaginação vai se vir pela literatura, pelo conhecimento que ela adquire, é preciso estabelecer uma busca de identidade. Então, o Weiser tem uma frase interessante, que diz assim, eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Ele está falando aqui daquele conhecimento que é estabelecido como dogma, algo que não pode ser questionado. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando à luz a evolução. Ela é rigorosamente falando um fator real na pesquisa científica. Então, do ponto de vista do Albert Einstein, a imaginação, que é aquele desprendimento para novas ideias, para não ter aquela restrição dada pelos dogmas, daquilo que você já conhece, é que leva à abertura e progresso de uma evolução científica. No caso, o Einstein está defendendo a pesquisa científica. E eu aqui defendo mais a existencialidade, onde a pesquisa e a evolução humana fazem parte. Então, vamos dar uma olhada um pouco sobre a filosofia e como nasceram as ciências. Nós temos os pré-socráticos, que foram os primeiros pensadores do ano 650 a 400 a.C. Então, veja só, por que a Grécia teve essa influência de sabedoria muito grande? Veja só, existe um vídeo no YouTube, e depois eu posso fazer um vídeo a respeito disso, que quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho para entrar na Terra Prometida, houve uma parte daquele povo que se dissolveu daquela comunidade que estava em direção à Terra Prometida e foram morar com os gregos. Eles já tinham conhecimento da Arca da Aliança, já tinham conhecimento, vamos dizer assim, da época de Abraão, da época de Moisés. Então, foi mais ou menos nessa época, e um pouco depois, quando eles chegaram lá, um pouco antes dessa época aqui, na verdade, que eles trouxeram para a comunidade griga uma abertura espiritual que deu origem a esses pensadores. Então, existem até resquícios arqueológicos de que havia uma cópia da Arca no mundo pré-socrático, que foi trazida por esses que abandonaram aquela... Não de uma forma maliciosa, mas esses dissidentes que saíram daquele grupo que estava a caminho da Terra Prometida. Então, veja a boa influência que o conhecimento de Deus trouxe para a cultura grega. Então, nos pré-socráticos são lançadas as primeiras questões básicas da filosofia, porque a filosofia é tida como os amigos da sabedoria. Então, as pessoas queriam encontrar a sabedoria e a sabedoria divina. Não era a sabedoria pelo conhecimento tecnológico hoje ou pela ciência materialista como hoje ela é, mas a sabedoria que tornava o homem uma identidade perfeita, no caso, imagem e semelhança de Deus. Então, Sócrates é um dos primeiros filósofos que viveu no ano de 469 a 399 a.C., a elaborar conceitos e ideias, e depois Platão e Aristóteles. Então, nós temos nesse período um grande crescimento da cultura grega, mas acontece que também havia numa época, nessa mesma época, ou logo depois, um ambiente de extrema corrupção, como nós vemos atualmente hoje no mundo e no Brasil, generalizada na antiga Grécia. E aí, a Grécia, como muitas civilizações, chega a um apogeu e depois começa uma decadência. Aristóteles vem como discípulo de Platão no ano 374, aqui está errado, aqui a data só tem dois anos aqui, mas não é isso, não. Deve ser 392, alguma coisa assim. Então, Aristóteles elabora uma filosofia um pouco diferente da filosofia platônica, uma filosofia mais ligada à realidade. Platão estava mais ligado às ideias, mas todos eles buscavam a formação do indivíduo, pela sabedoria e pelo conhecimento da filosofia. mas a pergunta que surge é assim, por que as pessoas se prenderam dentro da caverna? Quem ou como nos prendeu lá dentro? Já que a caverna é um mito para explicar, o mito é sempre uma figura imaginária para explicar uma realidade composta de vários atributos, de várias coisas que retratam a realidade. É uma compactação da realidade através de uma ideia, de uma imagem com um conteúdo, vamos dizer assim, analógico, análogo à realidade, como uma metáfora. A pergunta é por que devemos sair? Obviamente, a liberdade é um desejo de todo homem, assim como também a vida. Então, nós devemos sair para ter verdadeira vida e verdadeira liberdade. Obviamente, o que ganhamos em sair da caverna é a liberdade de consciência e a vida. Agora, a outra pergunta é assim, por que o homem nasceu ou existe sobre essa condição? Qual é a origem cósmica de tudo isso? Então, nós sabemos que existe uma teoria para a criação do universo que hoje é defendida pela ciência como a teoria do Big Bang. Não existe apenas a teoria do Big Bang, mas essa é a mais popular. que retira Deus da história cósmica. Mas existe um princípio filosófico que diz assim, que toda causa primeira é transcendente a um objeto causado. Isso aqui é um princípio. Por exemplo, se você pegar uma cadeira, uma mesa, um artefato, o autor, que é a causa primeira daquele objeto, não está na cadeira, não está na mesa, não está naquele artefato. Então, você pode levar isso para expandir essa ideia para tudo, inclusive para o universo. Então, o autor do universo é transcendente ao universo. Deus é mais do que o universo. Assim, como tudo que eu faço é menor do que eu e eu transcendo aquilo que eu faço. Vamos lá. nós temos na nossa vida dois espaços. O interior da nossa mente e do nosso coração e o exterior. Segundo a descrição dos Gênesis, nós fomos criados em um jardim do Éden como essa figura aqui. Um lugar lindo, perfeito para que nós vivêssemos. Então, esse era o estado primordial do ser humano. Até que ele pecou desobedecendo a Deus porque existiam muitas árvores no jardim e apenas uma era proibida. Tinha a árvore da vida que ele não comeu e ele foi procurar comer a dociência do bem e do mal e trouxe ele para fora esse jardim que é o mundo em que conhecemos. Veja, toda essa história ela é real, ela é também real e mitológica. Por quê? Porque ela descreve exatamente como é que as coisas aconteceram e acontecem ao longo da nossa vida. Então, vamos ver o que aconteceu. Veja lá. A nossa sociedade ela cresceu se alimentando dessa árvore que era o fruto da serpente. Veja que tem uma serpente aqui. Porém, ela não cresceu no conhecimento da sabedoria como deveria ser a humanidade. Então, nós tínhamos duas árvores, duas formas de viver na humanidade, dois paradigmas e foi escolhida exatamente a árvore do bem e do mal que nos está trazendo até hoje a tecnologia e a confusão que nós vemos hoje na sociedade que é a busca pelo poder, pelo totalitarismo e o amor ao poder e ao dinheiro que está trazendo a corrupção. Então, a pergunta é se nós tivéssemos umido de outra árvore buscado outro paradigma será que a nossa história da humanidade não seria diferente da que é hoje? Então, vamos lá. Então, aquela Jardim do Éden teve o seu primeiro homem e a sua primeira mulher, a primeira família humana, o primeiro casal e a serpente que se alimentava desse conhecimento do bem e do mal queria ter domínio sobre a humanidade oferecendo, lhe ofereceu a árvore do conhecimento do bem e do mal que era um fruto agradável aos olhos, e dava conhecimento. A tentação foi querer ser igual a Deus. Na verdade, a serpente quis ser igual a Deus e tinha como crença própria de que eles poderiam ser igual a Deus. Como ele, a serpente, não conseguiu ser igual a Deus, na verdade, se tornou um animal malévro. e a intenção da serpente era fazer com que o homem se tornasse escravo dela para que ela fosse Deus dele. Então, essa aí é a história paradigmática que representa a nossa entrada na caverna. Então, o homem abandonou ou foi expulso por Deus, no caso, abandonou porque comeu de algo proibido, representando que não existe liberdade absoluta, nós precisamos ter restrição. Você pode ver aqui, olha, ela tem uma mão. Para você ter uma mão, você tem que ter um braço. Então, as nossas capacidades, as articulações daquilo que nós alcançamos também causam restrição. Por exemplo, essa mão jamais pode tocar esse braço como qualquer uma das nossas mãos. Não pode trocar o cotovelo aqui. Então, toda liberdade requer uma restrição. Então, ao deixar aquele paraíso, que era um paraíso de conhecimento e contato com Deus, o homem passou a viver às suas próprias custas. Veja aqui como que era a vida na casa verna. Então, você pensa aqui, olha só, ele tinha todo o provimento, não precisava trabalhar, era só cuidar do jardim. Aqui, nesse estado, ele precisava do fogo, precisava do ambiente para sobreviver das roupas, enfim. Imagine você saindo da cidade só com a roupa do corpo e tendo que sobreviver. Então, você pensa o grau de dificuldade que a existência trouxe para aqueles primeiros habitantes da Terra. Como era difícil se manter limpo, como era difícil se manter saudável, alimentado, confortável. e aí, olha lá, tem alguém deitado ali, pode ser que esteja dormindo ou doente. Então, também tinha o problema das enfermidades. Então, veja só, essa ideia do jardim do Éden também tem um equivalente aos aborígenes da Austrália. O mundo é descrito pelos aborígenes como tendo existido um pré-mundo de consciências do qual nós escolhemos vir para esse mundo. Dessa forma, houve uma queda, como está descrito na Bíblia, que foi um desvio daquele alvo primário. E hoje, nós precisamos da religião como uma religação à volta ao paraíso. só que a volta hoje está sendo feita ou prometida por uma tecnologia, por uma promessa de uma mudança social baseada no poder tecnológico e não baseado na construção do indivíduo. Então, veja só, se você é filho de rei, você vai ter consequências de ser príncipe. Se você é filho de ladrão, você vai ter consequências de ser filho de ladrão. Então, o filho na casa do pai. Então, se nós estamos longe da casa do pai, nós também teremos consequências. Então, o ambiente que nos dá origem, ou aquele ambiente primário é que traz as consequências para nossa vida. Então, veja só, os anjos, diferente dos homens, são seres de conhecimento. Eles já são livres por natureza. Eles não têm essa prerrogativa de ficarem privados de algo para poder, vamos dizer assim, buscar esse conhecimento. eles já são representantes do conhecimento que os formam. Porém, os homens se deixam escravizar por falta, muitas vezes, de sabedoria. Então, a solução que os filósofos trazem para o problema da caverna, como Aristóteles, por exemplo, é dizer que o homem tem prazer em saber. ele tem prazer. Então, conhecer a causa das coisas vai levar à sabedoria e ao supremo bem. Então, a partir do momento que a gente investiga em saber qual que foi a origem dessa caverna, como foi apontado ali, que o homem saiu do jardim para a caverna e mentalmente a sua consciência também ficou obscurecida numa caverna, conhecer essa causa já nos levanta uma questão que vai nos levar à sabedoria e ao supremo bem que é Deus. A igreja, que é um fenômeno que vem já depois, mas ela estava contida no movimento dos hebreus, que os hebreus eram aquele povo que se deslocava de um lado para o outro, procurando uma terra prometida, procurando uma vida com Deus algo melhor, tem a proposta de ser como a igreja, chamados para fora, exatamente chamados para fora da caverna. No século 10 e no século 12, a igreja criou as primeiras escolas, chamadas escolas catedrais. e o exemplo e o carisma dos mestres era que influenciava e inspirava os seus alunos. Hoje, nós temos as escolas e a universidade. A palavra escola nasceu no seio da igreja com os escolásticos no século 13, que deu origem às universidades modernas. Então, vamos ver o que aconteceu de lá para cá. por exemplo, a primeira via que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela teve ao longo da história representantes que fizeram com que a nossa sociedade esteja hoje no estágio que está. Por exemplo, Galileu, que viveu de 1564 a 1642, ele abandonou o geocentrismo de Ptolomeu e adotou o heliocentrismo de Copérnico. Então, veja só, Copérnico questionou o sistema geocêntrico de Ptolomeu e adotou o sistema heliocêntrico, influenciado, talvez, por uma crença no deus Mitra, que é o deus Sol, que trouxe essa revolução para dentro da igreja. Kepler fez correções matemáticas a um modelo heliocêntrico, colocando uma elipse e tirando o Sol do centro e colocando no foco. Então, o centro passou a ser o foco de uma elipse, por isso que daqui está escrito foco-centrismo. Francis Bacon, ele imaginava o Cosmo como uma máquina. e René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, e Manuel Kant viveu de 1624 a 1804, questionaram a realidade dizendo que nós não temos certeza de nada da realidade. Então, veja só, a formação do pensamento da Idade Moderna tem a sua raiz nesses filósofos e nesses cientistas. Isso gerou o iluminismo, quer dizer, o homem se iluminando a si mesmo, e o materialismo e trouxe como consequência a teoria da evolução. E depois nós temos aí Hegel, na Alemanha, e Karl Marx, onde ele acredita que ele tem total certeza e controle de toda a realidade, ou seja, a redução ao materialismo deu ao homem a falsa segurança de que ele controla a realidade, deixando, abandonando a fé em Deus. Então, René Descartes, na verdade, ele criou, foi uma bifurcação, que é chamada de bifurcação cartesiana da realidade. Ele acreditava o seguinte, se penso, logo existo. O ato de pensar está no cérebro, e o ato de existir está no ser. Então, para ele, o cérebro vem antes do ser. E isso criou um materialismo científico que deu origem às sociedades ocultistas e ao desconstrucionismo, que é aquilo que a gente vê hoje chamado de alquimia social, que é sempre aquele ciclo de destruição, reconstrução, que as sociedades criaram para justificar a existência humana. Nós estamos aí em vias de uma nova destruição e reconstrução da sociedade, como o deus Shiva, que é o deus da destruição dos hindus. Então, veja só as consequências dessa raiz de pensamento. Então, veja só, o que é essa apostasia materialista, que é esse desvio? Nós temos aí a proposta de duas árvores e dessas duas árvores foi escolhida uma delas. Então, vamos ver o que poderia ter sido a outra. Então, nós temos a valorização do ente e o desprezo em contraposição ao desprezo, à essência. Nós temos mais objeto e menos significado. Nós valorizamos mais a quantidade e menos a qualidade. Nós temos mais apego à estética e abandonamos a ética. Nós temos mais apego à aparência e abandonamos a transcendência. Nós buscamos a terrestrialização e abandonamos a cosmogenização, que é a busca da relação com o cosmo. Nós aprendemos a teoria da evolução e esquecemos a teoria cosmogênica, que é o nosso contexto no universo. Então, nós adquirimos uma visão totalmente terrestrializada no dia de hoje. Então, veja que aqui, esses dois opostos formam exatamente a árvore do bem do mal e a árvore da vida. Então, vamos lá. O materialismo. Para o materialismo, a educação não resolve nenhum problema primário existencial. Ela só cria um indivíduo capaz de trabalhar e viver numa sociedade em contínua transformação, sem nunca chegar em um objetivo final, que é o vício que a nossa sociedade tem hoje de estar sempre revolucionando. A formação do profissional em consequência dessa educação mal resolvida traz estresse, tédio e angústia. na era moderna a sociedade deixou o Éden passou para a caverna e agora está se dirigindo a Matrix. Através dessa disputa entre socialismo e capitalismo, nós agora estamos entrando em uma síntese chamada política globalista, que ela é uma democracia teórica, só apenas os conceitos são em termos de falácia, não é de prática e é antidemocrática na sua prática. Então, veja só, saímos da caverna e entramos no controle absoluto da Matrix. Então, o nosso intelecto está sendo absorvido por essa Matrix e o ser humano está sendo reduzido a um objeto funcional. o homem não é mais uma figura de Deus, ele é um programa de computador. Ele vai começar a fazer parte de um programa de computador. E, certamente, vocês sabem que todo programa de computador tem um programador. Estão fazendo alusão aqui ao filme Matrix. Aí, a pessoa pensa assim, ah, eu vou me rebelar contra esse sistema. mas, veja só, o contraditório também está previsto pelo sistema. Então, se você quiser contradizer aí, você tem controle total, não tem saída. Tudo está previsto, inclusive, a sua rebeldia. Ok? Então, colocado esse problema, vamos para a segunda parte do nosso estudo. Tá bom? Então, vamos fazer uma interrupção e continuamos na sequência. e continuamos. E continuamos. E continuamos. e continuamos. E continuamos.